Este é o novo testamento de Carreirinha, hoje Romanos, capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, supostamente diferentes dos débeis na fé, nós que passamos, se é que passamos, desse nível e amadurecemos em Cristo, devemos suportar as debilidades, as fraquezas, a falta de compreensão, a estreiteza de percepção, o minimalismo das compreensões, a paganidade das interpretações dos fracos, dos que estão chegando, dos que não se fortaleceram, dos que não entenderam, dos que não compreenderam, devemos suportar e não nos agradar a nós mesmos, querendo sobressair, provar a nossa superioridade, esmagá-los com a nossa sapiência. Não, eles só são os que estão chegando, eles não são os fariseus, os casca-grossa, os que dado ao tempo decorrido já deviam ter compreendido tudo e não compreendem porque não querem as implicações do Evangelho. Esses outros são os hipócritas que precisam ser confrontados e precisam de profecia do Evangelho. Mas os que são fracos, nas suas debilidades, devem ser acolhidos. Os que estão caindo, os que andam trópicos, devem ser levantados. E nós não devemos nos agradar nós mesmos em nenhuma expressão de vantagem ou de superioridade ou de autovalidação. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificá-lo, para amadurecê-lo, para instruí-lo, para fazer-lhe bem. Porque também Cristo, Jesus, que é a nossa chave hermenêutica, que é a nossa rocha, que é o nosso tudo, não se agradou a si mesmo. E eu sou discípulo dEle e vocês também, e é em relação a Ele que nós temos todas as nossas referências para a vida. Então façamos como Ele que não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram e ultrajavam, meu Pai, caíram sobre mim, assim Ele se comportou, levando sobre si as injúrias e os ultrajes, e não se agradou a si mesmo. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, tudo o que foi dito sobre o Cristo, sobre o modo dEle agir, interagir, se portar, tratar, falar, todo esse registro foi escrito para o nosso ensino, para nós sabermos como nós andamos sendo discípulos dEle. Sim, nos foi dado, nos foram trazidos tais registros, a fim de que nós desenvolvamos a paciência de Cristo, a paciência de Jesus. E também para que, pela compreensão que as Escrituras nos dão sobre o sentido da vida e a paciência com a qual se tem que viver em esperança, nós desenvolvamos dia a dia, mais e mais, a nossa própria esperança de ser. Ora, o Deus da paciência e de toda a consolação, vos conceda que tenhais o mesmo sentir fraterno, humano, generoso, uns para com os outros, de acordo com Jesus, a nossa chave interpretativa com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o modelo para tudo. Conforme Cristo, assim sejam os seus discípulos. Para que concordemente e a uma voz, estando nós pacificados e tendo o mesmo sentir fraterno uns para com os outros, e entendendo a vida a partir de Jesus e a partir do Evangelho, nós vivamos de acordo, vivamos concordemente, harmoniosamente e com uma única voz, com um único modo de pensar, de entender, de compreender, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós temos a nossa referência para ser, que é Jesus, a nossa chave para tudo entender e compreender. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se você quer ser acolhido por Cristo, acolha o seu irmão. Se você sabe que na graça de Cristo você foi incluído, inclua o seu irmão na graça do acolhimento que ele necessita. Digo, portanto, que Cristo foi constituído o ministro daqueles que antes tiveram a informação que veio desde Abraão e de tempos anteriores, Cristo foi constituído o ministro da circuncisão, ministro de Israel, ministro desses que têm essa história. Isso tudo em prol da verdade de Deus, para que eles compreendam o evangelho. E fez isso e foi constituído o ministro assim, com base naquela história e naquela linhagem, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais na antiguidade. E também, para que os pagãos, os que não tinham nenhuma informação e que agora estão compreendendo o evangelho, glorifiquem a Deus por causa da sua infinita misericórdia para com todos, cobrindo a ignorância de todos, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, diz o Cristo de Deus, e crontarei louvores ao teu nome entre os pagãos da terra. E também diz, alegrai-vos, ó pagãos, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os pagãos da terra, e todos os povos o louvem, todos os que não tinham informação nenhuma, agora cantem louvores à graça que recebestes. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, que foi o pai de Davi, da raiz dele virá aquele que se levanta para governar todos os povos do mundo, para além dos israelitas, para além de todo o DNA, todos os seres humanos, todos os gentios. Nele esperarão todas as gentes da terra. E o Deus da esperança, sim, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, que assim compreendendo, tenhais gozo em Deus e tenhais paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou eu, Paulo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, estou certo de que estáis possuídos de bondade, sois gente boa de Deus, cheios de todo conhecimento do Evangelho, discernindo os caminhos de Cristo e os aplicativos dele nas relações humanas. Aptos, portanto, para vos admoestardes, para vos ajudardes uns aos outros, a caminhardes de maneira saudável, pela ajuda mútua, não pela intromissão acachapante. Porque o Espírito já está dito, não oprimam-se uns aos outros, ajudem-se sem opressão. Entretanto, vos escrevi, e vos escrevi até agora apenas em parte, mais ousadamente, como para vos trazer de novo à memória, por causa da graça que me foi dada por Deus, as coisas referentes ao Evangelho que precisam ser lembradas e relembradas, lembradas e relembradas, porque a nossa alma é desgraçadamente esquecidíssima. Portanto, eu falo com esta ousadia, trago estas coisas à memória por causa da graça que me foi concedida por Deus, para que eu seja, de fato, ministro de Cristo Jesus entre vocês. se eu não falar o Evangelho como o Evangelho é, eu não serei ministro de Cristo, honrando a palavra do Evangelho entre vocês. Porque eu recebi o divino encargo de anunciar o Evangelho de Deus na Terra. de modo que a oferta dos gentios, por exemplo, dos que não tinham a informação e hoje ouvem o Evangelho que eu prego, de modo que a vida deles se transforme assim, pelo Evangelho, numa oferenda, num culto racional aceitável diante de Deus, santificado pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus na minha vida e em relação ao que Deus, através de mim, tem feito na vida de tantos outros. Mas não me gloriarei de nada, porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, se não sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, de maneira simples, aonde eu vou, a fim de conduzir os que não têm informação de nada, os gentios, a obediência do Evangelho por palavra, por confissão, por entendimento, que eu lhes trago quando prego, e por obras, por aquilo que eles veem na vida de quem prega. Por isso é que eles estão sendo conduzidos à obediência, porque aquele que os ensina também vive o que ensina. E eles estão aprendendo o caminho da obediência simples no Evangelho. E eles também veem a manifestação do Evangelho através da força de sinais, de prodígios. Eles veem que Deus está presente, que o Evangelho não é filosofia, é energia, é energia, é dúnamis, é poder de Deus em ação, operando o impensável na vida e no coração. Sim, pelo poder do Espírito Santo isso acontece, quando simplesmente, meramente, o Evangelho é anunciado e vivido. de maneira que, desde Jerusalém e circo-vizinhanças até o ilírico, eu tenho divulgado a boa nova de Cristo em toda a terra, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho sobretudo não onde Cristo já foi anunciado para não ficar edificando sobre o fundamento que o outro já lançou, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e nenhuma informação sobre ele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito dele. Por isso, a minha prioridade são os que não sabem nada. É a esses que eu sou enviado. Esses me trazem a alegria do primeiro anúncio. essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividades nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem pela Itália estarei convosco e que para a Espanha eu seja encaminhado por vocês e ajudado por vocês a lá chegar depois de haver, é claro, primeiro desfrutado um pouco da vossa agradável companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém por enquanto a serviço dos irmãos para atender a necessidade de uma fome aterradora que chegou naquela região e eu estou levando dinheiro, díveres e provimentos. Porque a prove aos irmãos da Macedônia, que é um lugar pobre, mas generoso, e também aos irmãos da Acaia, levantarem uma coleta em benefício dos pobres dentre os cristãos que vivem em Jerusalém. E é esta oferta, esta coleta que eu vou levar a eles para o socorro deles. Isto pareceu bem aos irmãos da Macedônia e da Acaia, porque eles se sentem devedores aos de Jerusalém porque foi de lá que veio a palavra que os alcançou aqui. Porque se os gentios, os que não tinham antes informação, pelo Evangelho agora, tem sido participantes dos valores espirituais que eles não tinham, mas que agora receberam porque alguns que vieram de Jerusalém lhes anunciaram a palavra de Deus. Ora, devem eles também que receberam essa palavra serví-los com bens materiais. A palavra veio de Jerusalém para eles e agora os de Jerusalém passam fome e eles levantam uma coleta para socorrer aqueles que mandaram um tesouro inaudito pela palavra que os beneficiou antes. Ajudar com bens materiais é o mínimo a aqueles que nos ajudam com recursos espirituais. tendo pois concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto realizado esta obra passando por vós em Roma com a graça de Deus irei até Espanha e bem sei que ao visitar-vos aí em Roma irei na plenitude da bênção de Cristo Jesus. rogo-vos pois meus queridos irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo que luteis juntamente comigo as orações a Deus a meu favor orem lutem se empenhem em oração em meu favor para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem lá na Judéia e em Jerusalém os do establishment religioso que me odeiam orem por mim para que eu seja poupado do ódio deles e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito por eles porque tem gente boa que não compreendeu direito até hoje o Evangelho da Graça na Igreja de Jerusalém enganados pelo legalismo orem por mim para que eu seja bem recebido a fim de que na volta ao visitar-vos pela vontade de Deus chegue a vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco esse é o meu desejo quando eu esteja entre vós e o Deus da paz seja com todo vós todos vós amém este foi o Evangelho o Novo Testamento de Carreirinha lido para mim e para você aqui do Papo de Graça Vem Me VTV o canal é você do Papo de Graça do Papo de Graça